Nós contamos a história de Nossa Senhora Aparecida, mas além disso queremos que você faça uma experiência de fé. Por isso, vamos rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Opa o nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, Mãe de Deus e Nossa Mãe, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ó Maria Santíssima, que em vossa imagem milagrosa de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número dos vossos servos, mas desejando participar dos benefícios da vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o coração, para que depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-nos, ó rainha incomparável, no ditoso número dos vossos servos. Acolhei-nos debaixo da vossa proteção. Socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e temporais, e sobretudo, na hora da nossa morte. Abençoai-nos, ó Mãe Celestial, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-nos em nossa fraqueza, a fim de que servindo-vos fielmente nesta vida possamos louvar-vos, amar-vos e render-vos graças no céu, por toda a eternidade, assim seja. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça sempre. Amém. Nossa, Nossa, Nossa Mãe, Mãe de Jesus, Nossa, Nossa, Nossa Senhora de Aparecida, Aconteceu o primeiro milagre da multiplicação, Foi com três pescadores na curva do ribeirão, E quando bateu sua rede, O brilho logo subiu, Surgiu naquele momento, A padroeira do nosso Brasil, Nossa, 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 Nossa Mãe, Mãe de Jesus, Nossa, Nossa, Nossa Senhora de Aparecida, Falar de Nossa Senhora é o orgulho de quem é devoto, Em toda passagem do ano, Romeiros cumprindo seus votos, Dividida em duas partes, Sua imagem nós encontramos, Atravessando gerações, Nossa Senhora nós te louvamos, Nossa, Nossa, Nossa Mãe, Mãe de Jesus, Nossa, 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 Nossa Senhora de Aparecida, Nossa, Nossa, Nossa Mãe, Mãe de Jesus, Nossa, Nossa, Nossa Senhora de Aparecida,